Olá, olá, sejam muito bem-vindas aqui ao canal, o meu nome é Rita e hoje vamos fazer uma receita de estufado de batata doce com feijão preto, que é super, super delicioso mesmo, aliás foi aprovado por mim, por toda a gente lá em casa, aliás todas as receitas que saem aqui no canal são sempre pré-aprovadas antes de virem para aqui, não te esqueças de subscrever ao canal, nós aqui temos muitas receitas e temos várias dicas, várias ferramentas de coaching também que podes ver e aplicar na tua própria vida, se queres ter um estilo de vida mais saudável e descomplicado é só clicares no botão vermelho que está aqui debaixo deste vídeo. Hoje vamos então continuar com as nossas receitas de outono, desta vez eu escolhi a batata doce e escolhi fazer um estufado de batata doce porque lá está, começa a entrar aquele tempo assim mais de outono, começa a ficar mais frio, eu não sei como é que está por aí, mas por aqui já começa a estar assim bastante friozinho, principalmente à noite, costumam estar 12 graus, para mim já começa a ser assim um bocadinho frio e portanto também já me começa a apetecer este tipo de alimentos assim mais quentes e este tipo de refeições mais quentinhas e vou partilhar com vocês várias, para a semana temos outra também de outono. É extremamente importante nós comermos de acordo com a época do ano, é extremamente importante nós englobarmos na nossa alimentação também alimentos que fazem parte da época do ano e isto é algo que eu gosto também de fazer, é durante o verão comer diferente daquilo que como durante o inverno e fazer estas transições também são importantes. Bora lá então fazer o nosso estufado de batata doce com feijão preto, bora lá! Bora lá começar aqui então a nossa receita, vamos começar por descascar uma cebola e vamos utilizar a nossa cebola para o nosso estufado. Esta receita é perfeita também para fazeres o teu meal prep, aliás durante este vídeo e todas as quantidades que eu vou utilizar deram para mais ou menos 5 a 6 refeições, portanto pode fazer durante o fim de semana, por exemplo, vamos cortar a cebola aos pedaços, aqui é muito importante que tu cortes a tua cebola ou que piques a tua cebola de forma a que ela fique o mais fininha possível, se for possível, se não for possível, então eu sugiro-te que tu tritures a tua cebola com a ajuda de um triturador. Eu ainda ando a treinar nas minhas técnicas para cortar a cebola de uma forma fininha, mas vamos treinando, se quiseres podes ir treinando também, tem cuidado só para não te cortares, claro, obviamente. De seguida e depois termos a nossa cebola cortada, vamos utilizar também batata doce e eu costumo descascar a minha batata doce com a ajuda deste descascador, eu sinto que é muito mais fácil retirar primeiro a pele do que estar a descascar com uma faca, eu descasco a batata doce com este descascador e depois vou retirar o resto da casca com a ajuda da faca e vou cortar a minha batata doce aos pedaços, também gosto de colocar e fazer este estufado com a batata doce cortada aos cubinhos pequeninos, tu podes cortar e podes deixar assim se tu quiseres, por exemplo, eu gosto mais, é um gosto e é uma preferência utilizar a batata doce assim aos cubinhos, portanto, eu gosto de passar algum tempo a cortar a batata doce e vou cortá-la aos bocadinhos. Basicamente para cortar a batata doce aos bocadinhos eu costumo cortá-las em rodelas e depois costumo cortá-las assim às tiras e depois corto-las aos cubinhos, costumo também fazer, em vez de utilizar apenas uma rodela de cada vez para acelerar um bocadinho o processo costumo também colocar uma rodela por cima da outra e depois corto as duas juntas. Para além da batata doce vamos também utilizar tomates, os tomates têm que estar muito maduros porque vamos utilizar os tomates para fazer o nosso estufado e vou também cortá-lo aos pedaços, podes também tirar a pele dos tomates porque a pele vai ficar em tirinhas, nós não vamos passar este estufado, vai ser um estufado, nós vamos comer assim inteiro, portanto, eu aconselho, se tu quiseres e se for um gosto teu, a retirares a pele do tomate. Depois de termos então estes nossos ingredientes todos preparados, vamos colocar um tacho ao lume, vamos colocar a cebola e vamos também colocar um fio de azeite. Vamos ligar o nosso fogão mais ou menos a um médio a alto e vamos deixar a cebola a esturgir ou a refogar até ficar translucida. Depois disso vamos acrescentar as nossas especiarias, neste caso eu estou a utilizar alho em pó, utilizei também a safrão das índias ou curcuma e também utilizei comingos. O comingos tem um sabor um pouco forte e eu aconselho-te a ir experimentando, portanto, se nunca experimentaste comingos, vai experimentando e vai tentando perceber qual é a quantidade ideal de comingos para ti. Depois disso vamos acrescentar o nosso tomate e ele vai começar a refogar e também a libertar alguma água. Vamos deixar refogar mais ou menos entre 2 a 3 minutos, sempre mexendo para não agarrar no fundo. Como podes ver aqui o tomate já começou a libertar alguma água, também já está a evaporar e nesta altura vamos adicionar a nossa batata doce. Depois de incorporarmos a batata doce com tudo o que tínhamos já no tacho, vamos colocar água. Eu costumo colocar água um pouco acima do nível onde está a batata doce e o resto dos ingredientes. E vou tapar e vou deixar ferver, mais ou menos 10 a 20 minutos, vai depender um bocadinho da tua batata doce, se estiver um pouco mais grossa ou um pouco mais fina. O que eu costumo fazer é ir mexendo a minha batata doce e o meu estofado. Assim que o meu estofado estiver pronto, eu sei que o meu estofado está pronto, aliás, assim que eu conseguir esmagar uma batata doce contra a parede do tacho com a minha colher de pau. Portanto, é assim que eu sei que a batata doce já está mesmo quase, quase pronta. Depois é só adicionar o nosso feijão preto. Eu, neste caso, costumo comprar o feijão já cozido. Depois lavo muito bem com água e adiciono nas minhas receitas. Mas tu podes também cozer o teu próprio feijão. Aliás, até é considerável tu o fazeres. Eu, neste caso, gosto sempre de descomplicar a coisa e gosto de comprar o feijão já cozido. E temos então o nosso estofado pronto. Agora é só servir. E, neste caso, eu utilizei abacate para servir com o meu estofado. Tu podes também colocar ovos cozidos, por exemplo, ou escalfados. Vai depender um bocadinho do teu gosto pessoal. No meu caso, fica ótimo com abacate. E esta foi a nossa receita de batata doce com feijão preto. O nosso estofado de batata doce com feijão preto. Eu espero que tenhas gostado desta receita. Tens a receita toda na descrição. Portanto, passa por lá a ver. Receita está disponível em PDF. Para ser mais fácil de tu conseguires consultar quando fores fazer a receita. Portanto, tudo para facilitar a tua vida. É aqui que encontras. Um grande, grande beijinho. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, quem posts skeletons de arroz. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau. E vejo gostoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.